Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de ouvintes, caprinos e suínos de Caruaru, Pernambuco. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E vamos aqui ao preciado Jandim Machado. Bom dia, Batista. Bom dia, meu. Como é que você está? Tudo bom. Vivendo e achando bom? É. Quanto está cada um desses daqui? Esse aqui está R$3,500 com documento. Esse aqui com documento? É. E o outro? O outro é R$6,500, R$2,500. R$2,500. Novinho, Batista. Esse está com um ano e esse tem 10 meses. 10 meses o de lá e um ano é de cá, né? Batista, passa o quanto ela está aí, por favor? É, 81DDD. 8243-9203. Valeu, Batista. Fica com Deus. Boa feira. Um abraço. Valeu. Bom dia. Um abraço. Valeu, chefe. Valeu, valeu. Bom dia, patrão. E aí, tudo bom? Tá como aqui? A R$220. A R$220. Valeu, chefe. Valeu, Matheus. E aí? Tudo certinho? Primeiro é. Verdade. R$220. 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 Tudo bom, Paulo? Tudo bom. E aí? Primeiro. Filma aí as coisas boas. Tá como aqui, Paulo? 1.100. 1.100 cada. Vou tirar pra cá. Tira. Novinho. Novinho. 8 meses só. 8 meses. E o outro 1.100 também? Tudo pessoal. Se alguém interessar nos comentários, pede o contato e eu refaço. Beleza? Valeu, macho. Fica com Deus. Valeu. Quanto aparelho, patrão? 150. E aí, chefe, como é que tá? Hoje estamos pegados por aqui. Primeira mesmo. Primeira de primeira mesmo. Primeira sem segunda, né? Primeira sem segunda. Tá como aqui? Vamos fazer uma faixa de 250 pelo outro. 250 pelo outro. Logo mais cedo eu vou vir aqui açãozinha com um peixinho melhor. Mas tá bom. A feira é assim mesmo. Fazer o que, né? Desse jeito. E mandando um abraço pro meu menino, lá em Petrolina e o pessoal que tem escutado e porquê de você lá em Petrolina. Mande amigo meu. Na hora. Vamos misturar. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu. 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 E aí, chefe? Primeira. Primeira. Como é que tá a feira? Rapaz, a feira hoje é pouco bicho. E o preço? O preço tá bom, né? Tá bom, né? O cabelo vindo dois. Deu uma caída, né? Dez, onze. Dez, onze. É. Mas tá boa. Agora tá dando pouco animal. Tá. Não tá dando muito, não. Então tá chovendo muito. É verdade. Aí o povo segura pra lá, né? É verdade. Tá bom. Valeu, chefe. Um abraço. Bom dia. Valeu. E aí, chefe? Primeira. Tá a comba aqui? R$4,00. Já vendeu essa comba. 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 Aqui a comba. Aí foi a R$300,00. A R$300,00. E aqui, já vendeu. R$250,00. R$150,00. Faço contato aí, chefe. DDD 81, 9267, 22, 23. Valeu, chefe. Falando direto com a Marana. Valeu. Valeu. E aí, chefe? Vai bom. Você dá quanto nele? Quanto ali? Quinhentos. Quantos quilos na média? Quarenta e seis. Quarenta e seis. Nessa base, né? Valeu. E aí, chefe? E aí, chefe? Primeira. Vai combater. Tá vendo? E aí, chefe? 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 Vamos ver se vende, né? Vamos ver se vende a unidade aqui. Mais vende, se Deus quiser. Se Deus quiser. 500, 550, 400 e pouco, 300 e pouco. Vamos ver se vende, né? Vai. Comendo uma pressa aqui, hoje é quanto? É, 450, 500. Nessa base aí. Valeu, chefe. Boa feira. Obrigado. Bom trabalho, né? Bom trabalho, Wilson. É bom o macho, véi. Primeira. Quanta água que você tá pegando pra ele, lá? 2600, né? 2600, né? Quanto? Uma média de quantos quilos você se vende aqui? 180 180 quilos Dá o quê? Dá 2 arroba O pré-saxe não é Porca central? Dá 9 reais E do Poco Bordeaux está aqui 170 O espaço contato aí, por favor 9481 4718 Valeu, chefe Prefix 81 Quinhentos e vítimas Quinta coisa Eu tô vendendo tudo na janela Ó Ribam, mudasse de rama agora, foi? Rapaz, nós mexe com tudo um pouquinho Tá bom machuete? E apoio? Tá a coma aqui? E aí chefe, tá a coma aqui? Tá a coma aí, tá a coma aí Tá a 5 por 4,500 Mais cinco por quatro quinhentos. Uma média de quantos quilos aqui uma pela outra? Valeu, chefia. Valeu, Riba. Tem bode hoje, não é, Riba? Hoje não. Uma semana eu tenho, se Deus quiser. Valeu. E aí, meu patrão? Como é que tá? Primeira. Tá a partir de quanto aqui? R$ 250. R$ 250. Valeu, chefe. Boa feira. Ô, Doquinha, tá a partir de quanto aqui? Doquinha... Você é mais ou menos? Trazendo. Ô, meu filho. Você tá bem? Tá bom, você ouve. Tô bem na página. É, apresenta aqui, é, Doquinha. É, Doquinha. É, Doquinha. Doquinha, passa o contato aí, Doquinha. 9411 5827. Prefix 81. Compre e vende. Compre e vende. Lopinão e Vila do Joar. E a Batida tá quanto, Doquinha? Tô vendendo a 28 e 30. 28 e 30, né? É. E aí, meu peixe. Valeu, chefe. Que que manda? E aí, tricolor? Bora. E aí, pincel? E aí, Pacão. Trouxe o bicho hoje, não? Trouxe não, só passeando. Tá só dando uma volta. Ontem, encontrando os amigos, dúvida, tudo certo. Quanto é essa parede aí, chefe? Estou comprou. Ah, estou comprou, foi. E tu tá bom, né? Primeiro. Valeu, macho aí. Já fui. Tivemos uma parede de bezerro nelórdio manso, bem mansoinho, pequeno eu tenho, cara. Quanto? 5,800. Agora era manso. Manso perdido. É, pequenininho era manso. Deixa o contato aí, pincel. 82 35 07 05. É, fio 181. Deixa a gravação, ó. Valeu. Aí, a sua do lado direito. Bom dia, nena. E aí, nena? É perto de rafa, né, ali. É perto de rafa, ali. É perto de rafa, ó. É perto de rafa, cipetinho. Vai, vamos, macho aí. Ô, primeiro. Vai, acha lá. É uma moda mesmo. Primeira, primeira. Muita chuva lá no brejo. Deu uma enchuada boa lá, ali. Deu uma enchuada boa, né? É brejo da Madre de Deus. Que aí o pessoal diz que brejo. Tanto tem meio mundo de brejo. É brejo da Madre de Deus. Lá onde tem a fazenda nova. É, o teatro. Que tem a paixão do Cristo. É lá. Tá a partir de quanto aqui? Essa é a partir de 230. 230. É. Valeu, nena. Um abraço. Fica com Deus. Bom dia, valeu. Tranquilo. Quantos quatro aqui, chefia? Já vendeu, já. Já vendeu. Quanto é esse bote, chefia? Esse aqui? Sim. 550. 550. E esse? 650. Inteiro ou castrado? Todo dia inteiro. Todo dia. Qual a raça desse? Pessando. E esse é misto. Esse é muita raça. É, né? Quer deixar o contato? Não, tem contato lá. Só na feira. Só na feira. Valeu, chefia. Quanto é essa pareia, chefe? Quanto é essa pareia, chefe? Quanto? Quanto é essa pareia aqui, patrão? 500, patrão. 500, patrão. 500, patrão. Valeu, chefia. Valeu. Bora, Cláudio. E aí, tudo bom? Tudo bom. Estamos passeando hoje, hein? Pois, mesmo aqui atrás do... Atrás da poiva. Valeu, bom dia pra vocês. Quantos quatro aqui, chef? É 300, quanto aí, chef? É 300. É 300. Quanto é essa, patrão? 400. 400 e essa? Valeu, chefia. Quanto é essa pareia aqui, chefia? 600. 600. 600, que ajuda. 500. Valeu, patrão. Boa feira. É do mineral, caro, arugafó. Tudo que tem. batalhó. Ô, Batista, vamos aproveitar pra mostrar melhor. Agora, que aquela hora tava muito tumultuado, né? E aí 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 Apenas E aí Primeira. Primeira. Tá bom. Primeira. Tá bom aqui. Três cento. Vamos. E essa parede? Tá com. Quinhentos. Deixa. Primeira. Tá com. Quinhentos. Deixa. Deixa. Primeira. Tá com. Tem de todo preço. Menor preço. Qual o menor preço? 150, 160. E o carneiro? 400. 4pop. É isso aí pessoal, estamos encerrando mais um vídeo aqui na feira de ouvintes, caprinos e seguintes de Caruaru. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.